Ontem foi mostrado aqui no programa mais um crime com requinte de crueldade registrado no interior do Estado. Uma jovem de 23 anos, essa jovem que aparece aí, foi morta com 30 pacadas, ou pelo menos tinha 30 perfurações, na cidade de Primavera do Mundo. A arma usada no crime foi encontrada cravada embaixo do braço da vítima. A filha dela, recém-nascida, foi encontrada ao lado do corpo. A filha, recém-nascida, tinha 3 meses de idade. Foi encontrada com fome e suja de sangue. A polícia agiu rápido e prendeu um casal acusado do assassinato. A sogra é a principal suspeita da morte da Nora, de 23 anos. Os detalhes nós temos agora na reportagem de Anderson Silva. Através das investigações e já com algumas informações sobre o suspeito de ter matado a jovem Thaís de apenas 23 anos, a polícia civil conseguiu uma informação muito importante para prosseguir os trabalhos. De que Thaís e sua sogra tinham uma relação de muitas brigas. Diante disso, a polícia foi até a casa da sogra, mas não a encontrou em sua residência. Fizeram diligências para encontrar a mesma, que até o momento era a principal suspeita do crime. Na manhã do dia 5 de julho, quinta-feira, a polícia civil encontrou Marta Moraes Alves, de 50 anos, juntamente com o seu esposo identificado como Daniel Cirilo, em uma região próxima ao município de Santiago do Norte, Mato Grosso, em uma comunidade conhecida como Colorado. Tentamos conversar com os suspeitos no momento em que eles chegavam na central de flagrantes, mas eles negam ter cometido o crime. O que a senhora tem a dizer em relação a esse caso aí? Nossa, não tenho nada a dizer, não sei nem quem foi, nem nada, não sei de nada não. Qual foi a motivação que a senhora saiu da cidade? O delegado responsável pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, da cidade de Primavera do Leste, fala sobre a prisão dos suspeitos. Na casa lá da sogra também foi realizada perícia, o veículo também está vindo, vai ser periciado. Os celulares, eles autorizaram a checagem de mensagens expressamente, né? Foram todos aí cientificados dos seus direitos. Então tudo no transcurso da legalidade, conforme tem que ser. Importante frisar que essa testemunha de Paranatinga, ela coloca no papel que quando a senhora Marta chega até lá, ela liga para ela e ela estranhou, porque a Marta pede para encontrá-la em um local diferente da sua residência. O que não era de costume, ela sempre ia à casa dessa amiga. Encontraram numa praça, a Marta estava nervosa, segundo a testemunha, muito apreensiva, e a Marta fala para essa testemunha que a sua nora teria se suicidado em Primavera, né? Isso aí, cerca de duas, três horas depois do fato aqui, né? Considerando a distância aqui, de Primavera até Paranatinga. E que os familiares da vítima, o próprio filho dela estaria acusando ela de ser a autora do homicídio. Outras diligências que foram realizadas aqui pela Polícia Judiciária Civil de Primavera, Por exemplo, uma câmera de vídeo que tem ali a filmagem do indivíduo saindo da direção da casa da vítima por volta ali das quatro, cinco horas da manhã e indo em direção aí à casa da Marta. Testemunhas que viram ali esse indivíduo sentado na porta da casa da vítima por volta desse horário também. Então, o somatório aí dessas diligências é que levou-nos a concluir pela lavratura da prisão em flagrante dos dois nesse caso. A polícia suspeita de que Marta seria a mentora do crime. E o seu esposo, o assassino, identificado como Daniel Cirilo, que possui várias passagens pela polícia. Crime bárbaro, que assustou moradores de toda a região. Uma mãe de apenas 23 anos, morta de forma cruel. Com cerca de 30 facadas. E ao lado do corpo, uma bebê de 4 meses de idade.